Oi pessoal, bom dia pra quem tá aí do outro lado, né? Bom dia. Bom dia, Maria. Eu dei bom dia. Tá, você tem que olhar pro meu rosto e ver o que eu tô precisando. De uma plástica, né amor? Se você falar isso em rede aqui, eu te esgano. Gente, deixa eu falar com vocês. Recebi uma ideia de vídeo, que a hora que eu recebi essa ideia, gente, eu ri demais. Ô amor, você vai ficar brincando com o negócio ali da câmera? Não, eu vou pra lá e vai pra lá. Nossa, mãe de céu, esse vídeo não vai sair não. Vai? Não, não sério, amor. Você tá brincando com o negócio ali da câmera? Vai falando, é isso. Você tem que prestar atenção, porque o vídeo é eu e você que tá gravando, ué. Fala, você que tá gravando, fala você, deixa eu aqui, vai pra falar. Nossa, tá bom. Ah, foi pro seu lado. Mas por que você tá esfregando a mão assim, gente? Tô aquecendo. Pra que precisa aquecer, amor? Você quer a mão gelada, então? Então vai, Maria. Então eu resolvi, amor, desencosta daí. Postura, marido. Não, amor, postura mesmo. Não tá dando entrevista. Não, nossa, postura, menino. Ah, não, amor, você tá me desconcertando. Ô gente, eu vi que parece criança. O meu cabelo aqui, pra você não achar que o meu cabelo é... Pra eu não achar que a base é condicionador, né? E passar até no meu cabelo. O rosto é só isso aqui, ó. Tá? Você pode maquiar o pescoço também, assim. Bom, não vou ficar te ensinando, não, que você é profissional, né? Não, maquia só o rosto. Não, amor, você tem que botar a tonalidade do pescoço, tudo assim. Lembra da Ana Paula falando, não? Você não viu esse vídeo, não? Você não vê nada, não. Lembrando, gente, que o que ele tem pra usar, tá tudo aqui, ó. Base, batom, pincel de rosto, pincel de olhos, paletinha de cores pra usar aqui nos olhos, tá? Ó, é blush, tá? Tá tudo aqui. Isso aqui é pra poder arrumar a base, tudo bonitinho, pra poder polir, igual a Ana Paula falou, mas eu não vou te falar agora o que você vai usar, não, porque o profissional aqui é você. Parece um pêssego daqui, né? Que pêssego, amor. Deixa o negócio aqui. Vai, gente. Até o que eu vou fazer. Vamos ver se sai vídeo aqui, né? Porque o Vitor, nossa mãe, disse... Pincel e blush. É blush? É blush. É blush. Um pózinho de areia, pronto. Um pózinho de areia marrom. Vou usar o pincel mais grosso, pra andar mais rápido. Mulher nunca é vida, demora pra caramba pra maquiar. É, então, gente, ele vai ensinar vocês a se maquiar rápido. Não, coisa rápida, ó. Nossa, amor, eu vou ter que te ensinar um pouquinho, sabe por quê? Nossa, mãe, você vai passar o blush antes da base mesmo? Meu Deus do céu, você não sabe é nada. Você não tem noção nenhuma mesmo. Tipo assim, nem o básico do básico você sabe. Mas tem que fazer mais tempo. Deixa eu ver, eu que vou fazer, deixa eu ver. Nossa, amor, você é uma topeza. A gente não pega a cara da pessoa e faz assim, não, amor. Seja, seja... Gente... É, vai ficar marronzinho. Paz de rir. Vai ficar tossindo? É, claro, você botou tanto pó aí que entrou no meu nariz. Não coloquei tanto pó, não, hein? Vai, Mariana. Vamos lá. Fiz que eu sou uma tela famosa e você é o pintor. Quem é o pintor? O moço tá passando muito pó aí. Não tô não, não tá sendo nada aqui, ó. Nossa! É sério, amor, tem até todo meu nariz. É, você tem pra respirar, ué. Tem a canetinha? Pra que a canetinha? O que é mais fácil? Vou pegar o pêssego agora. Gente do céu, nossa, eu não aguento. O que é pêssego? Você é ruim demais. Vai. Pelo menos eu tô bronzeada. Não, mostra pra elas o que você tá... Nossa, você tá acabando com a minha maquiagem chique. Olha, já entornou tudo aqui, meu pó. Meu Deus, não sei o que é isso, não vou usar essa agora. Tem que usar com o pincelzinho? Não sei, amor. O profissional aqui é você, ué. Eu sou profissional, eu sou. Eu não posso te falar nada, não, ué. Eu só sei que eu tô com a mão geladinha. Agora eu vou usar essa base mate. Nada. Não, Rita. Independente, eu pego um pincel maior. Nossa, amor. Jesus amado. Duda, vem ver o que é que seu pai tá fazendo comigo. Como é que você baila isso aqui, assim? Por que palavrão é isso? Você não vai bater assim. O que que é isso? Você acha bom? Não, você não vai tampar minha sobrancelha com a base, não, né? Porque aí já é um afronto, já. Você me deixa sem sobrancelha. Vai pegar a tampa mesmo? Tampa, filho. Você pode tampar em perfeição. Nossa, amor. Você não é nem um cardinho delicado. Você esfrega, eu tô segurando a minha cara aqui, que senão eu vou bater com a cara lá no vidro. Fechou. Falei, enquanto eu tô pintando parede. Eu vou pegar essa sombra aqui, com esse pincel. O que você tá olhando? Eu tô olhando, hein. É o que eu tô mostrando aqui, né, Cê? Nossa, eu tô beira, mó educada. Pra pintar. Como você tá maquinha, você fica abrindo o olho toda hora? Não, amor, porque você tá me zoando. Não tô te zoando, não, ué. Eu tô fazendo, não tô zoando, não, ué. É possível, cara, que você faz esse tipo de coisa no olho dos outros. Por que eu nunca fiz isso? Essa é a primeira vez como eu faço esse tipo de coisa no olho dos outros. Ai, amor. Pera aí. Peguei outro pincel pra tirar o excesso do olho dela. Ela vai ficar bonita. O que é isso? Fecha o olho. Nossa, você não pegou esse pincel grudo? Fecha o olho. É pra tirar, ó. Fecha o olho. Ah, não, mó, mó. Você tá debochando. Calma aí, não acabou ainda, não tô, não. O que seu pai tá fazendo comigo aqui? Não tô, não, calma, não cabe aí ainda. Eu tô fazendo sombra. Você vai ter que ir ali comigo desmoldada, tá? Ué. Vou, ué, quero ver aí. Você tá ficando bonita, não. Ainda falar que me ama com esse olho. Nossa, amor, você faz isso, não. Eu vi que você não sabe, irmão, depois que você pegou. Eu já vi que tu não sabia no início, na hora que tu pegou o blush, que é pra finalizar a maquiagem, começou com ela. Nossa, agora ficou. Ué, mas você vai ali comigo. Simplesmente eu tô indo ali dançar quadril. Deixa eu ver se dá pra me tirar ali, pera. Eu tenho que passar mais banjo ali. Nossa, eu já tinha ganhado uma moral comigo na hora que você corrigiu o meu rosto, tá? Porque primeiro você me deu uma chulapada, parece que eu fiquei uma semana no sol. Depois, você veio com a base e corrigiu. Agora no olho, tu cagou no meu olho. Olha ele. Deixa eu passar a base, vai correr? Não sei. Nossa, mãe. Nossa, firma a cabeça. Sabe com a cabeça a bamba. Nossa, amor. Sabe com a cabeça a bamba? Sabe com a cabeça a bamba? Eu pintei até a sua sobrancelha. Nossa, mãe do céu. Tá bom. Não, tá bom não? Tá ótimo. Não, você faz não. Eu sei, você mandou muito bem. Já vi meninas bem piotas que eu. Sério. E aí, acabou a maquiagem? Só isso mesmo? Eu tenho que passar batom. Assim como? Ah, sei lá. Mostra pra elas como é que eu tenho que fazer. Não sei. Como é que eu tenho que fazer assim? Isso, acabou. É rímel. Rímel me prendeu agora. Nem você sabe. É rímel. Tá, marido. Passa o rímel. Rímel. Cuidado, tá? Que isso deixa a pessoa cega. Cuidado pra você não furar meu olho. Por quê? Ué, porque se encostar no olho deixa eu cego. Sério mesmo. É sério. Por isso que as meninas até tiram o excesso aí do lado. Se você encosta aí no olho porque tem álcool na composição, eu posso ficar cega. Fica cega o quê? Fecha o olho. Então tá, gente. Ele não tá acreditando não. Se eu ficar cega, você já sabe de quem que é a culpa. Deixa eu primeiro pintar aqui de preto. Sombraceia. Não, amor. Aí não passa não, amor. Não? Você piscou. Ah, tá vendo? Você piscou. Você balançou ali. Fecha o olho. Não tem como eu tomar. Tudo dele é meter a pasta na minha cara. Pasta de marrom. Já tirou tudo? Deixou tudo marrom de novo? Manchei o olho da dona Gisele. Agora vou pegar essa pastinha marrom de novo pra limpar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mamãe tá ficando maravilhosa. Prontinha a maquiagem, gente. Agora eu quero ver se ele vai ter coragem de ir comigo ali na padaria. Não, mamãe. Ó, mas eu acho até que ele mandou bem, porque ele fez umas cagadinhas aqui e depois corrigiu, né? Capachinha marrom. Então é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto